o salve rapaziada beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do zé pato como vocês estão ligados que aqui o bagulho é doido meu cabelo acordado ela não pode levantar cedo cara ficar de morto morro e se liga o que que largaram na minha mão para me cuidar velho a caminhonetona ai louco maluco tá mais nova agora se liga nessa raio ele é muito alta velho você não tá entendendo é parec negócio que o melhor com eu consegui para ela mas se liga mano essa caminhonetona velho olha o tamanho dessa parte que velho se é louco parça é muita coragem largar na mão do zé pato aqui galera e aí agora eu tô tô aqui no posto tal eu vou tô indo para ser José agora aí eu quero que vocês acompanhem comigo aí o rolê zona de caminhonetona aí aí looks maluco o tamanho só coisa aqui mano não está mais nova velho mano é muito alto você é louco mano é o seguinte eu quero que vocês acompanhem porque agora eu tô indo lá fazer uns negócios lá em São José lá e aí eu vou largar a caminhonete da minha mão aí eu hoje eu vou trabalhar de caminhonetona mano vem com a gente ali vem com a gente aí por dentro da caminhonetona invocada que ela é tá bom vamos ver a caminhonetona aqui ó cheguei que chega aí olha só o interiorzão dela mano que se liga velho é louco você já tá com ela a nossa visão com ela hoje mano que caminhonetona em mano e só mano E aí E aí E aí a nossa já tá ligada nossa que médico eu faço hein é louco ela já tá ligada mano é que tecnologia né cara iniciosa para caramba achei que tava desligado bagulho mano ela vai passar José que eu acho que eu agora eu já tô um pouquinho atrasado o que eu sinto então se então a minha capacita aí e tal minhas coisas tá aí vou lá para o seu José fazer suas coisinhas lá eu quero que vocês acompanhem comigo no rolêzão cara falar para você essa caminhonete que é muito zica mano ela é muito zica velho é muito alta cara e aí só que sensacional cara pois painelzão acho muito louco mano se liga no painelzão assim que louco eu posso essa raio que você é muito louca bem muito louca mesmo ela é a mano é muita doideira deixar uma caminhonete desce na minha mão é essa caminhonete é que a famosa caminhonete que capota velho você é louco Zé Pato vai capotar com essa caminhonete aqui hein aqui eu percebi dela também é bozada ela não é muito de caminhonete de velocidade assim puxada tá ligado ela é mais assim conforto na aceleração suave sabe que elas caminhonetes suave então ela é esse tipo de de caminhonete mano aí eu falava para você sensacional vou desligar o controle tração e dá uma pisadinha para ver se é isso mesmo eu tô falando e ela tá no modo o eco é legal mano olha ela tem como passar de máquina automático criado mas é muito chave essa caminhonete mano mano na cidade cara ela tirou uma onda com ela mano e e olha ó a minha amizade aqui de marcha olha só mano que louco parça e o sacamento é muito chave mano cara ela é tão alta mas tão alta que parece que você vai esmagar os carros do carro cara toda hora que ela é uma noite chave meu massa ela é autora o carro fica pequenininha aqui assim ó você aí eu sou o pato mas não quero vou passar por você mas ai 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 então galera assim que que ele estiver chegando em ser josé eu grava um pouquinho lá né para ficar chique olha o motoqueiro maluco o motoqueiro da função dele aí né mano tem que respeitar né mano eu também ando de moto hoje em dia ninguém quer respeitar o motoqueiro mano é foda mas então galera chegando lá eu volto com mais gravação para vocês E aí rapaziada tamo de volta já cheguei em São José dos Campos no trânsito para mim aí demorou um pouquinho para me enxergar e agora tô olhando aqui o GPS porque é complicado eu não sei onde que chega lá não é difícil fácil não fácil não mas vai puxadinha dela é forte ó ela não tem muito puxado assim não tá ligado aí galera essa caminhonete toda aqui alta demais cara nossa que medo da capotar essa coisa aqui mano vocês estão ligados né aquela caminhonete é a famosa a caminhonete do capote né mano aí looks né mano é louco eu vou dar uma curva dessas aqui ó de milhão a capota facinho ó olha você é louco vou nem brincar com essa caminhonete que não fiz essa caminhonete não é minha foi só caraca você é louco então vai ter de uma caminhonete aí se for para choque de ferrão que a gente tem na frente né brava vamos lá agora vamos ver para onde que nós tem que ir carai que medo de fazer cagado com a caminhonete dessa não precisa de Zé cara é louco caramba quantos que eu vou procurar aqui não sei eu sei que já tem que ser me ajudando para chegar lá e aí eu vou fazer comenta aí que vocês estão achando do rolê tá da caminhonete toda a nossa o que valeu e só valeu obrigado aí quase que eu entro aqui ó o que eu não curto muito de carro automático assim é que tipo quando você pisa mesmo ele não vai assim na hora tá ligado ele demora um pouquinho para responder o processo para depois ir entendeu o GPS mesmo fazer cagada mano tá doido nossa essa curva aqui vai facinho que eu botar caminhonete é louco que é que é louco se eu tivesse com 350 Aze que eu vou tentar fazer um drift tô brincando é louco cara não é meu não ai 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 tô na trava é oito se ela dá outra cabeça Oi ai a ela é mais assim força entendeu ela não sofre na subida lugar de ela é mais mais força e tipo menos velocidade entendeu e tipo essa caminhonete que eu tô caramba cara assim eu tô curtindo ela demais de ar-condicionado e x vidro tal mas a caminhonete que show de gola mas ele é muito grande cara tá muito medo fazer cagada com ela vai ser louco então rapaziada comenta aí que que você achou da caminhonete que vocês acham fazer mais vídeos assim de teste driver com os carros diferentes aí entendeu E aí cara eu vou vir aqui é esse cara vem com tudo velho eu tenho que virar aqui e que isso é é isso mesmo rapaziada isso mesmo olha a loja da Audi aí que é isso e graças já que eu consigo parar aí depois vou plantar uns com as áudio da hora aí já que eu tenho moral fazer isso e custa tentar né eu não já tenho né mano que que vocês acham fazer ela comenta aí que que vocês acham ir na loja da Audi e se eu consigo pilotar uns carros da Audi lá elas que eu não sei porque eles carros são bravos em você é louco e aí tem umas loja aqui essas loja que sempre tem carrão da hora nessa loja aí mano essa loja que quiser e tem os carros da hora aí ó falei você tem áudio aí ó dois áudio aí é na outra que eu vi na outra então é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí compartilha geral para seus amigos aí deixa o famoso no like aí eu vou fortalecer nós aí e é isso aí eu vou dar comenta aí que que você achou do rolê de caminhonete hoje entendeu compartilha geral para seus amigos aí que eu tenho que vir aqui depois eu tenho que ir lá no outro lugar não sei onde então é isso aí eu vou dar só para você espera você no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado do rolê de hoje